Eu me sinto decepcionado. Tomei a minha chácara, troquei aqui, e aqui eu não posso fazer nada. Era o que a gente queria, né? Queria o Sossego, que era uma área boa, uma área grande. Não é um lugar ruim, é um lugar bom aqui. Mas essa contaminação tirou o foco da gente de criar, né? De paz. Contaminação fez com que a gente ficasse ansioso, né? Pra você criar uma coisa numa área contaminada. Criado aqui, eu criei porco, bastante galinha, plantei aí em cima. Aí plantava milho, abóbora, bastante coisa aí. Uso pra comer mesmo, feijão, né? Eu vim tendo noção que aqui era terra depois que a gente pegou a terra. Aí me falaram que tinha uma terra aí em cima aí. Eles descobriram a contaminação quando a empresa contratada pela 3M entrou na propriedade e começou a cavar vários buracos e eles ficaram apavorados. E viraram pra mim e falaram assim, olha, tem um pessoal aqui fazendo buraco, falaram que estão verificando o solo, verificando a água, a contaminação, se há uma possível contaminação. Eu ia pensar em tomar essa terra aí pra plantar, mas o meu conselho lá era não plantar, né? Porque se plantar, você vai ter que pegar água da lagoa pra irrigar. É a lagoa contaminada. A gente tinha umas cabeças de boi aqui, tinha porco. Tem bastante coisa. Criou galinha, mas bem, sem soltar na propriedade, presa. São N produtos contaminadores dessa área. Essa área não tem recuperação. Não existe recuperação pra essa área. Eu estou pedindo que ou a 3M ou as prefeituras comprem essa área pelo valor de mercado, porque hoje está em média de 4 milhões de reais. São 18.700 metros quadrados de terra, né? Que perderam tudo. Eles perderam tudo, porque eles tinham gado, eles tinham porcos, eles tinham galinhas, eles tinham patos, eles tinham coelhos. E eles foram, eles foram eliminando esses animais, porque nasciam com defeitos. A prefeitura ofereceu aos moradores um auxílio-moradia de 500 reais pra cada família durante um ano. Você não consegue alugar uma casa por 500 reais. E um ano também não vai resolver o problema deles. Eu não queria mudar daqui. E quando o senhor olha tudo isso? Eu me sinto decepcionado. Eu não saio. Só saio se tiver uma providência certa. Indenizar até, aí tudo bem, eu saio daqui. Obrigado. 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 Obrigado.